Amarelo, um pigmento primário, cor que remete à luz e calor. É também a cor tema da campanha de prevenção ao suicídio, que acontece no Brasil desde 2015, nos meses de setembro. Em média, 32 brasileiros se suicidam diariamente e 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados. Por isso, a atenção ao assunto é fundamental. O sexto Encontro Regional de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio promoveu no dia 25 de setembro o curso Autolesão Sem Intenção Suicida no Centro de Convenções da UFSM. Querendo ou não, a gente tem dificuldade muitas vezes em entender o porquê que um adolescente, porquê que uma criança ou até mesmo um adulto se corta, se mutila, quais são os fatores de risco que existem e porquê que eles têm esse comportamento. E muitas vezes a gente não sabe como lidar. Quando a gente começa a entender o outro, muitas vezes se colocar no lugar, a gente até consegue fazer um acolhimento melhor, dar uma palavra melhor de auxílio e muitas vezes entender alguma patologia que possa existir. E eu gostei muito dessa experiência porque foi, na verdade, o meu primeiro contato que eu tive com um psicólogo e com um evento desse tamanho. Mil e cinquenta pessoas participaram do encontro. O psicólogo Carlos Aragão Neto, especialista no assunto, ministrou o curso e direcionou sua fala para a temática de autolesão na escola. Em setembro, foi realizada uma pesquisa com crianças de 12 a 16 anos de idade da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria. Ao todo, 52 casos de tentativa de suicídio e 112 casos de automutilação foram registrados. Dentro das escolas, onde emerge mais esse fenômeno, onde esse fenômeno mais aparece e onde mais preocupa. Porque, normalmente, o staff escolar, as pessoas das escolas, não estão preparadas, capacitadas, treinadas para abordar e para lidar com esse tipo de fenômeno que ocorre cada vez mais dentro dos ambientes acadêmicos. Quando a gente fala de autolesão, como quais são os métodos, qual é a frequência, se a pessoa sente dor na prática da autolesão ou não, quais são os locais, como é o efeito de contágio, porque é um fenômeno que tem um efeito de contágio muito grande, principalmente dentro da escola e na internet. E em torno de 25% dos jovens que hoje praticam autolesão, se não forem tratados, caminharão para o comportamento suicida. A Júlia é técnica em enfermagem e acredita que o tópico é fundamental para profissionais da saúde e educação. É uma temática bem relevante para o nosso dia a dia, porque todos os dias nós lidamos com esse assunto, principalmente na questão da abordagem, de saber como nós podemos abordar o assunto, precisamos abordar, mas com respeito. Então, conseguir equilibrar isso vai ser bem importante e, com certeza, aprendi aqui bastante sobre isso. Eu tento, na medida do possível, trazer um conteúdo e uma forma de abordar esse conteúdo que possa servir até mesmo para um leigo. Ou seja, como abordar alguém, escuta qualificada, uma atenção a mais, um olhar mais atento, mais cuidadoso, alguém que está em sofrimento, não requer que você seja médica ou psicóloga. E a recomendação é, há o menor sinal de sofrimento. Ao invés de você partir do princípio que essa pessoa só quer chamar a atenção de forma banalizada, que isso é bobagem, que isso é coisa de criança e de adolescente, faz o contrário. Primeiro, abri os teus ouvidos, estende a tua mão, oferece o teu ombro, oferece ajuda e depois vamos ver o que de fato é. A cada ano, cerca de 800 mil pessoas no mundo tiram a própria vida e o número de tentativas é ainda maior. Várias destas ocorrem de forma impulsiva, em momentos de crise e colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida. Tem sinais clássicos de sofrimento. Isso não quer dizer que quem apresente um desses sinais, ou até mesmo mais de um desses sinais, necessariamente esteja com comportamento suicida ou comportamento autolesivo. Mas pode sinalizar algo que algo não está bem. E talvez até que essa pessoa já esteja num nível de sofrimento que possa levá-la a um comportamento autodestrutivo. Como, por exemplo, tristeza profunda, isolamento social, mudanças bruscas de comportamento, o que a gente chama de anedonia, que é aquela pessoa que vai perdendo prazer em atividades nas quais ela tinha prazer anteriormente. Porque à medida em que eu parto do princípio de que isso é com atitudes preconceituosas, com escutas inadequadas, com posturas inadequadas, pode ser que essa conta venha muito cara lá na frente. Então a recomendação é oferece ajuda. Depois a gente vai ver o que é. Se você está passando por uma situação difícil e precisando de alguém pra conversar, procure o Centro de Valorização à Vida. O CVV está sempre de portas abertas pra mostrar que você não está sozinho.